Eleito pela quinta vez pelo voto popular, Tricano tomou posse neste domingo 1º de janeiro, junto com o vice-prefeito Sandro Dias. Também tomaram posse os 12 vereadores eleitos para o mandato 2017-2020. Durante sessão solene na Câmara, foi eleita por unanimidade a mesa diretora do Legislativo. O presidente da casa será o vereador Pedro Gil. Em primeiro lugar, antes do juramento, agradecer a Deus a oportunidade de pela quinta vez estar nessa casa sendo impulsada. Agradecer a população de uma forma geral que já por cinco vezes nos escolheu o prefeito. Em seguida, lideranças comunitárias, vereadores, autoridades e convidados foram para a Prefeitura para prestigiar a solenidade de autotransmissão do cargo de prefeito e de assunção ao cargo de vice-prefeito. Em seu discurso, Tricano agradeceu a família e a equipe de trabalho. Eu quero agradecer minha família, meus amigos, um pouco de forma geral. A minha mulher, minha esposa, minha Tricano, meus netos, minhas filhas. Eu sou apenas prefeito, o santo é apenas vice-prefeito. Tudo o que nós fizemos nesses poucos, 11 meses de contato, é porque nós temos um grupo muito aliado e afinado de secretários, subsecretários, cargos comissionados e, acima de tudo, eu quero dizer o seguinte, nós temos quatro funcionários que são os melhores funcionários desses atores de alívio. A primeira-dama, Bete Tricano, exaltou o orgulho do marido e falou sobre a expectativa para a gestão municipal. Eu estou muito feliz, muito orgulhosa do marido que eu tenho. Espero que possamos fazer um grande governo para ficar na história de Teresópolis. O vice-prefeito, Sandro Dias, destacou que os desafios continuarão sendo vencidos. Nós estamos aqui pela vontade de Deus, isso é muito claro, a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. E as expectativas, assim, é um outro, mais um, o desafio continua, não um novo desafio, mas o desafio continua. E trabalhar com o Tricano é a certeza também de você vencer os desafios. É muito bom, nós temos uma equipe muito boa de secretários, como ele disse, subsecretários, e, acima de tudo, de servidores municipais, que, por tudo que essa cidade passou, esses servidores não deixaram a peteca cair, como a gente diz, né? E esses servidores têm nos apoiado, têm trabalhado, essas últimas semanas, os últimos meses, né? Os fechamentos de mandato, a gente viu a força que os servidores têm, e a gente só pode agradecer e saber que os desafios serão vencidos, Deus acima de tudo, a gerência do prefeito Tricano, e a gente vai estar junto para poder resolver esses problemas. Logo após a cerimônia, Tricano recebeu a imprensa. O prefeito destacou ações de sua nova gestão para a geração de emprego e renda e a busca de dinheiro, visando a recuperação econômica do município. Parceria público-privada, que traz dinheiro, empresas e emprego. E esse é o caminho que nós escolhemos, parceria público-privada. Agora, eu posso antecipar já algumas decisões do governo, até porque já está escrito aí, já está previsto, né? Nós temos que trazer dinheiro novo para a prefeitura. Nós assinamos um convênio com o Tribunal de Justiça para cobrar a dívida ativa do município, que está na ordem de mais de 80 milhões de reais. O que vier dessa dívida é dinheiro extra-orçamentário. Não está previsto na arrecadação do orçamento. O prefeito pediu união pela recuperação de Teresópolis. A gente dê as mãos e caminhe para um futuro melhor. O futuro melhor passa por nós, pela nossa montagem política, pela nossa sabedoria e inteligência que Deus nos deu, pela unidade com a Câmara de Vereadores. Quando eu digo unidade, eu não digo submissão, né? Os poderes são independentes, muito embora harmônico. Nós temos que caminhar juntos. Eu tenho certeza, eu levo muita fé, que nós e a Câmara de Vereadores vamos caminhar juntos. E vamos junto com o povo, de mão de lada, resolver o problema financeiro e moral dessa cidade. Música 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 Música